E o que eu vou fazer agora? Vou te mostrar o método mais prático e mais simples de se fazer. A desvantagem desse método é que você não vai ter flexibilidade nenhuma no material, tá? Ele vai funcionar lá no SketchUp e no V-Ray do jeito que ele veio configurado de fábrica lá da MaxTree. Então é só clicar com o botão direito e você vai ver aqui a opção V-Ray Cine Exporter, tá? Se você não estiver vendo essas opções do V-Ray aqui, basta você pegar o menu do V-Ray, que está aqui quando você instala ele no 3ds Max, e clicar nessa opção aqui que é o V-Ray Menu Registration. Clicando aqui, provavelmente já vai aparecer essas opções aqui para você. Então eu vou clicar em V-Ray Cine Exporter. Aqui você vai escolher aonde você quer salvar o arquivo, tá? Normalmente eu gosto de salvar dentro da mesma pasta onde está o modelo do Max lá, que aí eu sei direitinho qual prévia que é desse modelo que eu já converti. De resto, você pode deixar todas as opções aqui como está no meu, tá? Se esse modelo for um modelo que tenha animação, é algo que você consegue também exportar modelos animados, tá? De 3ds Max para o SketchUp lá com o V-Ray. Mas não é o caso aqui desse vídeo, então eu vou clicar apenas em Export aqui. Você vai aguardar o processo concluir. Para carregar esse arquivo aqui no SketchUp é bem simples. Basta você vir aqui no menu do V-Ray e localizar a opção Import Proxy ou V-Ray Cine. Vou clicar aqui, salvei aqui como 01 dentro da pasta. Vou clicar aqui em Abrir e já inseri aqui na minha cena. Já vem o modelo, né? Ele vem com esse formato aí bem parecido com o Proxy lá. E se você renderizar aqui, veja aí que o modelo já está funcionando perfeitamente, tá? Então você já consegue usar. É uma forma bem rápida e bem simples aí de você converter. Tchau, tchau.